O Ministério do Meio Ambiente abriu consulta pública para ouvir os interessados em apresentar sugestões às propostas que serão encaminhadas pelo governo brasileiro à Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+, 20. Os questionários respondidos devem ser encaminhados até o dia 25 de setembro ao endereço eletrônico que aparece na sua tela.